E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero. Oi gente, vai assistir o episódio 18 da sexta temporada, vamos ver como que vai ser, porque provavelmente vai ter o Deco ali naquela parte do One for All. Eu quero ver se vai revelar coisa nova, provavelmente vai ter revelação, mano. Então tô curioso, já deixa o like no vídeo que me ajuda muito mesmo. Pô, você faz rapidinho o negócio, deixa o like aí e se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos. Então agora, bora pro react. Vamos lá, moleque. Tô ansioso, tô ansioso. Ah, mano, começa a Boku no Hero, eu já fico ansioso, mano. Nossa. Ah, que legal, ele ficou ocupado. Antes que você acorde... Olha isso! Calma aí, calma aí. Que porra é essa? Tem um monte de cadeira? Oh, esses malucu... Calma aí. Revelou a gente que não tinha. Esse cara... Tinha uma roupa vermelha? Olha o Walmart, mano. Mano, calma aí. Calma aí, tem dois malucos olhando pra parede. O que que tá acontecendo? Olha... Começou a crescer. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Mano, que doideira! Ele tinha essa perninha antes? Não lembro. Mano, imagina quando ele tiver Boku. Eles vão conversar pra caramba. Ó! Mano, eles são tudo com roupa diferente. Acho que é por isso que eu confundi alguns ali. Izuku Midori e Tomura Shigaraki. O quarto. Hikage Shinomori. Se inscreveu o poder. Tá, calma aí. É o Sentido Aranha. Foi do nada, me deu um susto. Tá, então ele tinha o Sentido Aranha. Ele tem a teia. É o kit completo do Homem-Aranha, mano. Ó! Que louco, mano. Mano, pior que pra ele é literalmente Sentido Aranha. Olha isso! Ele esquiva tudo. Velhice aos 40 anos? Deu ruim pro Midori, mano. Nossa, mano, o Segumano não aguenta. Ah, isso é uma rachadura do One for All. Caramba, mano. Como ele era o quarto. Eu entendi. Mas ele falou que tinha várias individualidades. Ele tinha dos outros, já? Só mais que não teve? É isso aí? Ah, tá. Olha aí, ó. Nossa, esse seu match tá muito pico. Mano, por que que tem dois virados pra parede? Uma consciência através do One for All. Nossa, ele ficou com 40 anos. Tá, entendi. Então eles só morreram porque eles tinham individualidades antes. Ih, caralho, tô bugando. Caramba, calma aí, complicou muito. Eu só buguei esse o Midora. Porque ele não tem individualidade, ele aguentaria. Ou se por ele ter despertado as outras, ele vai ter menos tempo de vida também. Última erguera. Nossa, mano. Mano, calma aí. É o que eu tô pensando? Se ele passar o One for All pro Shigaraki, ele vai morrer. A cara é dormidora de longe. Parecia ódio mesmo. Olha aí, ó. Esses dois, mano. É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? Nossa, mano, olha que bizarro Nossa, ele já não é completamente maligno? Nossa, ele já não é completamente maligno? Isso aí é meio Nagut Sasuke, né, mano? Nossa, ele já não é completamente maligno? Nossa, ele já não é completamente maligno? Nossa, eu me arrepiei muito agora Olha Pô, mas tá chorando, mano Mande lembranças pra ele Nossa, essa trilha, cara Mano, eles eram um casal mesmo Eu tô bugado com esses malucos Lindo pra parede, mano Mas meio que revelou o visual deles agora, né Apenas se eles estavam escurando Não Gazei em conhecê-lo Ele não conhecia, né É isso É isso Será que ele vai falar? Ele vai contar Nossa, o momento atual de Boku no Hero tá muito legal Olha isso, mano Vamos ver o que ele vai falar Simão, Luque Olha, o Hawks ficou com uma cicatrizona mó foda Olha, o que ele vai falar? Obrigado. 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 Ah, que legal. Ó. Ó, mico, mano Pode tapar o olho Mano, ficou todo mundo muito louco O Midori vai sair da escola Agora eu tô entendendo as coisas Ele vai sair pra não trazer perigo pra ninguém Nossa Caramba, mano Isso é o que o pessoal fala do Deku Dark Não sei se é só isso, né Mas isso é uma das coisas Nossa, e olha a trilha Então o Deku Dark Ele acordou, né Não mostrou, mas ele acordou Ah, vai acabar já, mano Deixou nossa academia Ufa, não acabou Vamos chegar Eita moleque, fi Olha o Deku Dark Olha o Deku Dark aí Olha o Deku Dark aí Olha o capítulo final O capítulo final Que? Muito foda, muito foda, mano Nossa, insano Insano Que da hora, mano Mano, pior que essa cena aqui, ó Eu lembro de ter visto no mangá Quando saiu, todo mundo compartilhou E eu acabei vendo essa imagem Era a única coisa que eu sabia Agora eu vi de novo Muito louco, mano Caraca Bom, é isso aí, gente O que vocês acharam do episódio? Comenta aqui embaixo E não esquece de deixar o like Pra dar aquela força Tamo junto E falou